Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões. Vai! Ela vem pôndo pro abato, a vinha fica voltada, vai sentando sem maldade. Hoje eu quero sacanagem, é de maracujá, com oji pra relaxar. Cabrinho da cidade, cabrinho de rebolada. Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra o seu talento, rebola nenê. Mostra a habilidade que essa raba tem, olha o seu talento, rebola nenê. Ela vem de quatro, de quatro, rebola de Cirobela. Ela vem de quatro, rebola, rebola, ai cara. Ela vem de quatro, de quatro, rebola de Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro, ai tu que é bom. Ela fez pôndo pro abato, a vinha fica voltada, vai sentando sem maldade. Hoje eu quero sacanagem, é de maracujá, com oji pra relaxar. Cabrinho da cidade, cabrinho de rebolada. E mostra a habilidade que essa raba tem, mostra o seu talento, rebola nenê. Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra o seu talento, rebola nenê. Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro, rebola, ai caralho. Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse Cirobela. Ela vem de quatro, de quatro. Foi no sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noite de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você Seu nome eu escrevi na areia E a onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia, meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, tão sozinho Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Mas foi no sonho de verão, numa praia E quatro semanas de amor, em noite de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você Seu nome eu escrevi na areia E a onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia, meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, tão sozinho Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você As vezes A fuleraide fala de amor, velho Desejo que você seja feliz Encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Encontro o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande amor Alô, garçom Alô, garçom Bota mais uma dose de Paratudê pra mim Deixa o som rolar Deixa, vai Desejo que você seja feliz Encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não quis Encontre o jeito certo de te amar Pra mim valer Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou Vai com Deus A vida continua A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande amor Sucesso pra tocar nos paredões de som R10 Ao vivo Ao vivo Ao vivo Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chorando com tristeza Eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Ai meu Deus Ó Gordilson Alô Boia Ai tu quer forró, é? Tô aqui beber nenhum Botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Saca agora perdeu sua dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9-9-2-5-0-3 Olha eu recaído também Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Eu chorando, dando porrada na mesa Não lembrei Tr years É muita raiva Estou bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já esqueceu o coração Prometeu nunca mais recair, saca agora me deu sua dignidade Me bateu uma saudade, daquela que o coração arde 9-9-2-5-0-0-3, olha eu recaído pra um vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturado com tristeza Eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturado com tristeza Eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Forrozão R10 Às vezes, a colheragem Falar de amor Quantos novos dias venho sem dormir No meu quarto sem você irá aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode ter fim A solidão é tão grande aqui Quantas vezes em sonhos estás aqui Tudo muda, tudo fica assim A minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que distante Quando acordo, vou embora E não dá mais E o vazio vem Vou procurar Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passa por mim Pergunto por você Onde está você? AR Gravações 100% Qualidade Eita, modão, menino Essa daqui é pra você sentar Botar uma dose Lembrar da ex Da atual E daqui vem pela frente Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um burro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eita, sucesso, meu irmão Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a ideia chegou Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a ideia chegou Puxa o pole Ei, TR10, meu irmão Chama no pará, seu doidinho Olha a guitarra, diferente aí, meu irmão Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a ideia chegou Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a ideia chegou Chegou trazendo a bagagem e o punha de piseiro Avisa aí, vai Avisa aí, vai Mostra que você é bom com as gatas no piseiro Avisa aí, vai Avisa aí, vai Chegou trazendo a bagagem e o punha de piseiro Avisa aí, vai Avisa aí, vai Mostra que você é fera com as gatas no piseiro Avisa aí, vai Avisa aí, vai Oh, 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 R10 chegou Oh, 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 é no piseiro que eu vou Oh, 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 R10 chegou Oh, 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 é no piseiro que eu vou Puxa o palo, meu safone Olha a guitarrinha aí, meu irmão Bora dar você, meu parceiro, velho Bora, Matheus, tá com o tempo, meu irmão Avisa aí, vai, avisa aí, vai Avisa aí que R10 chegou Avisa aí, vai, avisa aí, vai Avisa aí que R10 chegou Eu vou trazer na bagagem o cunha de piseiro Pisa aí, vai, pisa aí, vai Mostra que você é fera com as gasta no piseiro Pisa aí, vai, pisa aí, vai Chegou trazendo a bagagem o cunha de piseiro Pisa aí, vai, pisa aí, vai Mostra que você é fera com as gasta no piseiro Pisa aí, vai, pisa aí, vai Oh, 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 oh Eita, com a razão, menino AR Gravações, gravando tudo ao vivo, doidinho Alô, alô, alô Fala comigo ou me responde Eu tô na ligação, me chamando seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Fala comigo ou me responde Eu tô na ligação, me chamando seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Um abração especial à galerinha do Clube RL E Redençor Nogueira Alô, alô, alô Vai! Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Fala comigo ou me responde Eu tô na ligação, me chamando seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Fala comigo ou me responde Eu tô na ligação, me chamando seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Isso aqui é R10 Puxa, R10 Eu nunca vi coisa melhor Porra no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a juntar gente Então puxa a tecladinha Hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas Até o suor pingar Bora comigo, bora comigo Eu danço com a loura com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subir no poeirão Eu danço com a loura com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subir no poeirão Chama nocarão R10 ao vivo Eu nunca vi forró, melhor forró no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão, já começa a juntar gente Então puxa a tecla de seco, hoje eu vou me acabar Vou dançar com as menina até o suor pingar Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Vou dançar com a loura, com a morena, arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando e subindo o poeirão Dançar com a loura, com a morena, arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando e subindo o poeirão Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora! Ai, tu quer forró, é doidinho? Chama! Eita, forrózão, meu irmão! Aqui é R10 ao vivo, doidinho! Puxa o vale, Rogério! Forrózão, R10 Olha só, ela aí! Me olhando chapiroto, de rosto, de prata O mundo girou, agora você me quer Porque eu tô estourado, tirando onda de gatinho Folei de carro, importância Virei empresário por ostentação Quando eu tinha que estourar, me quis Agora não vacila, não! Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Só não quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse canto, porque eu não estou de bobeira Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Só não quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse canto, porque eu não estou de bobeira Ô, pesadinha gostosa, meu rei! Mateus, teco, teco, bora W7 meu rei Pera de render só aquele abraço, menino Olha só, ela aí Me olhando já virou, tô de ouro, tô de prata O mundo girou, agora você me quer Só porque tô estourado, tirando onda de carvão Vou de carro encostar Virei pesado por ostentação Quando eu tinha que isto não me quis Agora não, a cela não Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Sabe quem é agora? Porque eu tenho dinheiro Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Não vem com esse canto que eu não estou de bombeira Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Sabe quem é agora? Porque eu tenho dinheiro Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Não vem com esse canto que eu não estou de bombeira Bora, Rony Ribeiro, meu rei Bora, Rian Eita, porra, sou menino Oh, meus queridos vaqueiros R10 em ritmo de vaquejada para todo meu Brasil Eu amei uma mulher que jurava me querer Eu não sei por quantas vezes eu ouvi ela dizer Que não me abandonava e antes queria morrer Me escreveu uma carta dizendo desta maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseiro Vou procurar outro homem Vai procurar quem te quer As frases daquela carta Juro que até chorei Tirei a mesma do bolso Rolei no lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus Nunca mais me procurei Uma noite de Natal Eu estava passeando Encontrei com um amigo Ele foi lá me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali te esperando E eu sem saber de nada Quando eu cheguei era ela Na casa de um amigo Debrustada na janela Quando viu me perguntou Se eu ainda gostava dela Eu respondi calmamente Te amei muito no passado Mas depois daquela carta Eu fiquei contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado O fim das minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela Saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no boutique Relendo as frases da carta Chorando e falando em mim Êê, ê, ê, ê Ô, ê, 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 ô, ê Ê, 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 ô, ê Ô, o botão, vezes Ê, 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 ê Ô, álannya, ô ô, ê Ô, 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 ê O que é ante-a-a-o Problema é que cair de ela? Hoje eu tenho uma história pra contar pros meus amigos Tô amando uma garota que tá sendo o meu castigo Tem muita gente sabendo, estou correndo perigo Eu sei que aqui quase todos já amou alguém casado Sabe o quanto é ruim, quando o caso é complicado A gente vai se amassando, pode estar apaixonado Já ouvi homem dizer que amou mulher casada Mas meu caso é diferente, vejo o que aconteceu A garota é solteira, quem é casa do sou eu Ela conhece a minha esposa, veja só como é que é No começo ela falava, faça o que você quiser Só não larga a sua esposa, ela é sua mulher Hoje o caso é diferente, ela vive atormentando Vai largar essa mulher ou vai ficar me enganando Qualquer dia eu digo a ela que a gente tá se amando Ai tu quer forró, é dois e... Alô, meu Deus do céu! Alô, gassou! Só mais um, só mais um 981-18-9007, em nome de Claudinho Produções Eu estou aborrecido, meu amor Vigou comigo e eu não sei qual a razão Ela estava empisada, mulher disse O mar, machucou meu coração Eu estou aborrecido, meu amor Vigou comigo e eu não sei qual a razão Ela estava empisada, mulher disse O mar, machucou meu coração Vem, meu amor Vem, eu acho meu bem, querido Nesse mundo eu não vivo sem você Se alguém fez um buchico do meu nome Pra você não deveria acreditar Se você não me ouvir e comigo desistir Como louco eu vou chorar Se alguém fez um buchico do meu nome Pra você não deveria acreditar Se você não me ouvir e comigo desistir Como louco eu vou chorar Vem, meu amor Vem, eu acho meu bem, querido Nesse mundo eu não vivo sem você Vou fazer de pedra pura Uma caiola segura E prender os empejuros Vou mandar pras estrangeiras Esse povo fuxiqueiro Pra não me deixar nervoso Vou fazer de pedra pura Uma caiola segura E prender os empejuros Vou mandar pras estrangeiras Esse povo fuxiqueiro Pra não me deixar nervoso Vem, meu amor Vem, eu acho meu bem, querido Nesse mundo eu não vivo sem você Vem, eu acho meu bem, querido Vem, eu acho meu bem, querido Vem, eu acho meu bem, querido Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.